Olá meninas, tudo bem? Estou aqui hoje para gravar o vídeo, trabalho um dia com a Anaconda Cosmética, esse projeto lindo da Anaconda, junto com o Pepe e Neném, que será o casamento da Neném e a Thaís, e também junto, no mesmo dia, o aniversário da Pepe e Neném, que é essa cantora linda, maravilhosa. Bom, aqui embaixo está o pote, tá? E lembrando que para participar desse projeto, você tem que ser blogueira ou flogueira, tá? Que esse projeto é dedicado para vocês estarem junto comigo nessa festa, compartilhando, pegando os detalhes, me ajudando também, ok? Então vamos lá pelos nominhos que deixaram. Então, primeiro nome, Jéssica Proença, tá? Eu vou dobrando aqui e vou jogando no potinho. Camila Milano, tá? Gostaria de lembrar também que se você não ganhar, não fique triste, que nós vamos ter vários outros eventos que eu vou postando aqui, assim que os produtores forem me liberando. Natália Marques, tá? Natália, um beijo para a Natália. Priscila Miller. Gente, meus filhos estão aqui hoje, viu? Então vai sair alguns barulhinhos no fundo. Ó, Make, tá? Quero agradecer a todas que deixaram o nomezinho, que me ajudaram aí desse projeto, que ele está ajudando. A Lili Sense. Lulu Lucena. Lulu Lucena. Karen Patrícia. Vamos lá, também que eu estou tão ansiosa para ver. Regiane. Agora eu vou mexer aqui o pote, para ver quem será. Tchan, 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 tchan. Ai, meu Deus, estou tão ansiosa. A vencedora é... Tchan, 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 tchan. Natália Marques. Quero te dar os parabéns, um beijo. Quero você lá comigo, eu vou te mandar inbox, todos os detalhes possíveis. E as outras meninas não fiquem tristes, porque vai ter mais eventos. No mês que vem tem mais uma festa de um cantor super legal também. Mas Natália Marques vai ser a campeã desse evento. E tem uma pessoa que está aqui online esperando o resultado. Que quer mandar um beijo. Que ela quer saber quem é. Vou mandar uma mensagem aqui para ela. Vamos lá. Oi, neném, tudo bem? O nome da vencedora da blogueira que vai estar lá junto comigo, prestigiando o seu grande evento, é a Natália Marques. Eu queria que você mandasse um beijinho aí para ela. Vamos ver, vamos esperar ela receber. Ela está aqui online esperando. Hum, está gravando. Vamos lá. Vamos ver. Está chegando. A internet é meio lenta. Olha lá. Oi, Natália Marques. Um beijo. Parabéns para você, viu? O que está falando aqui é neném, está tudo para bebê neném. Olha, quero ver você lá nessa festa aí bombando com a gente, tá bom? Parabéns mais uma vez. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Um beijo para você também, neném, pepê e Thaís, que abriu essa festa para a gente estar lá junto com você. E vamos lá, eu e a Natália juntinha fazendo a cobertura dessa festa. E vocês meninas, não fiquem tristes que logo, logo tem novidade aí que eu vou estar postando a próxima evento, tá bom? Um beijo a todas. Um beijo.